Olá! Bem-vindos de volta às nossas vídeo-aulas. Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender como a gente abre uma imagem de satélite, especificamente a gente vai usar o Andesat 8 aqui nessa aula. Então a gente pode vir aqui no QGIS, para a gente vai adicionar uma camada, a imagem é formato raster, linhas e colunas, então a gente seleciona aqui raster e nós vamos buscar então as nossas imagens onde elas estiverem. Então ela está aqui, aqui é uma imagem do satélite Andesat de 23 de maio de 2018. Vou colocar aqui nessa forma, eu vou selecionar as do tipo TIF, porque fica mais fácil da gente selecionar várias de uma vez, colocar para aparecer aqui as do TIF. Então são todas essas bandas, a gente vai adicionar todas as imagens TIF, então todas as bandas, tá? selecionar, a gente pede para abrir e simplesmente adiciona. Então, ok? Vocês podem ver que aqui está sendo adicionado, aqui está trabalhando, né? São várias bandas. E a gente, então, vai fechar aqui. Eu só vou reduzir aqui essas camadas, para a gente conseguir enxergar todas elas. Então, aqui nós temos todas as bandas, se a gente abrir aqui, a gente vai ver banda 1, 2, 3 e assim vai, tá? Então, elas estão todas visíveis aqui, porque a caixinha está marcada, tá? E a primeira a ser vista é a que está no topo aqui, nas camadas. Como que a gente vai, então, colocar todas essas bandas em um único arquivo, para que a gente possa, então, visualizar uma composição de bandas. Então, a gente vai vir aqui, nesse menu raster, e a gente tem aqui essa opção miscelânea. E nós vamos utilizar esse plugin, para aqueles que não estiverem com esse plugin habilitado, é só depois vir aqui em complementos e habilitar esse plugin. Então, miscelânea, build virtual raster. Então, aqui a gente tem quais são os arquivos, aqui as camadas que a gente vai selecionar como entrada. A gente pode selecionar todas, ou a gente pode fazer composição com apenas algumas bandas, né? O que a gente quiser, vamos só dar um exemplo aqui com todas. Então, seleciona todas, se não quiser, quiser selecionar a banda 4, 5, 6, que são as bem comuns aqui no LandSat 8. Lembrando, para cada satélite a gente tem o número da banda diferente, porque ele está em uma faixa espectral diferente. Então, tem que prestar atenção no satélite 8. Então, essa aqui é uma composição bastante desconhecida para trabalhar com o meio ambiente, com a vegetação. Mas nós vamos selecionar todas, vamos dar um OK. Aqui, a gente vai alterar essa resolução para Highest, né? Que aqui é a resolução média, a mais alta e a mais baixa. Então, a gente vai botar na alta. Aqui, a gente pode escolher se vai salvar esse arquivo de saída em uma pasta, em um arquivo próprio, ou se a gente vai deixar ele em um arquivo temporário. Eu vou deixar aqui no temporário, para poder não acumular arquivos aqui na minha, mas vou mostrar para vocês como é que a gente faz para salvar. Aqui em arquivo temporário, salvar para um arquivo. Então, a gente pode vir aqui, criar a nossa pasta, por exemplo. E aí, o nome do arquivo que a gente vai dar, a extensão para esse tipo de saída é essa aqui no programa. Então, a gente pode colocar LandSat 8, de quando que é? Dia 2018, mês de maio, dia 23. E a gente, simplesmente agora, a gente já colocou aqui a visão da resolução. A gente não precisa marcar aqui essa opção, porque eles estão todos em uma mesma, no sistema de projeção. Aqui a gente vai deixar os arquivos em bandas separadas, para poder depois fazer a composição com as bandas. E a gente vai, então, pedir para rodar. Ele vai rodar isso, e ele vem aqui, já tem uma... Vamos fechar. Eu vou trazer isso aqui para cima, para a gente enxergar isso melhor. Eu vou desmarcar todas essas bandas. Não preciso ficar olhando mais para elas. E a gente tem aqui a imagem, já com todas as bandas. A gente não consegue enxergar nada aqui, definir quem é quem. Mas a gente vai lá na simbologia, clica aqui com o direito do mouse, propriedades, ou simplesmente dois cliques na camada, que a gente quer ter acesso à simbologia. E aqui a gente tem, então, a questão da composição das bandas. Então, aqui, no filtro vermelho, ele está com a banda 1, no filtro verde com a banda 2, e no filtro azul com a banda 3. E isso é o resultado do que a gente está vendo aqui, a mistura dessas bandas, a composição dessas bandas nesses filtros. Então, por exemplo, se a gente coloca aqui a banda 6 na vermelha, a banda 5 na verde, e a banda 4 na azul, e manda aplicar, a gente tem aqui uma composição que a gente já consegue definir. Eu posso mexer aqui, aumentar um pouquinho esse contraste. Olha como vai ficando bonito. Aqui a gente pode dar o nosso toque, de acordo com o que mais agrada o nosso olhar. Então, aqui a gente tem as bandas. Vocês podem ver uma imagem cheia de nuvens. E aqui a área, a área de Maceió. O Selme, a região do Selme, que é o Complexo Estuarino Laguna da Manguaba. Aqui a ilha de Santa Rita, a Praia do Francês. Aqui a Lagoa do Roteiro, a Praia do Bunga, a Praia de São Miguel. Enfim, pode ser que nossa área de interesse seja bem menor do que essa imagem inteira, essa cena inteira. Não faz sentido a gente ficar trabalhando, mais da metade dessa imagem é o oceano. Então, eu posso cortar a minha imagem de acordo com a minha área de interesse. Enfim, essa imagem não está das melhores, não está muito adequada por conta da quantidade de nuvens. Seria melhor, a não ser que eu esteja trabalhando. Enfim, como eu sempre saliento, tem que analisar a área de trabalho para ver se é possível utilizar a imagem. Porque a sombra das nuvens, elas interferem, então, no processamento das imagens. Bom, o nosso próximo vídeo, então, nós vamos ver como que a gente pode cortar uma área dessa imagem. Até o próximo. Beijo, tchau.